No Enduro, o cronômetro é determinante para o resultado. No início da competição, os enduristas recebem um cartão e é ali que a comissão anota o tempo de largada e chegada de todas as fases da prova. Vale lembrar que existe um descanso obrigatório em cada etapa, que deve ser de pelo menos um minuto por quilômetro. Por exemplo, para 35 quilômetros, uma parada mínima de 35 minutos. Vence aquele que fizer o menor tempo da largada até a linha de chegada, desde que tenha sido aprovado em todos os vet checks, ou seja, nas paradas obrigatórias para inspeção veterinária.